Quer comprar o carro? Quer comprar o carro? Quero, quero, eu compro tudo Demorou, passei então o dinheiro Pera aí, eu vou lançar a carro Esse carro é de NPC, nem é de ninguém Esse carro eu peguei no meio da rua ali Os pessoal passando ali, eu vou vender pro moleque agora por seis mil Eu sou ladrão, rapaz Cara, passa o dinheiro aí, mano Depois que eu ver o dinheiro, né? Depois que eu ver o dinheiro Tá bom, vou te dar aqui Demorou então, hein? Aí, valeu Dá o carro, dá o carro Pode entrar lá, pode entrar lá Pode, pode Entra lá, entra lá, entra lá no carro lá E esses vídeos quebrados aí? Tinha que dar um descontinho Eu já dei, ele custa oito mil, eu vendi por seis, entendeu? Aí, ó, acho que aquele cara ali quer fazer exame de próstata, mano Vai lá ajudar ele lá, ó Ele tava mostrando o dedo, mano Eu acho que ele quer fazer exame de próstata Tentando falar alguma coisa O cara vai pra dentro da ambulância mesmo pra tomar essa pegada Bateu no meu Ford, hein, mano Bateu no meu Ford E aí, mano Beleza, velho Postar um rastro Postar um rastro, você sabe que eu ganho, né? É claro Até lá no final da ponte, então Na hora que eu falar já, hein Tá Um, dois, três e já Esse cara aqui tá correndo muito, mano Nossa, ele vai bater, ele vai bater Eita, morreu Eita, porra Olha lá Tô falando Tá bem aí, meu, D? Aham Demorou, vamos voltar Vai, rapaziada, vai, rapaziada Chega aqui na janela aqui, rapidão Abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí Abaixa aí na janela aqui, rapidão Na janela do motorista aqui, mano Carro mais fake, estrupa criança Que isso, velho? Que isso, velho? Baixa aí, aqui, aqui, aqui Aí, ó Quer postar o rastro? Calma aí, rapidinho Que eu tenho que ir ali e salvar o menino ali, mano Trabalhar de mecânico um pouco, né, mano? Trabalhar de mecânico um pouco, né? Não, nele não Aba! A gente aqui é morto, morto Rapaz, 800 conto Eu tenho 782, passa aí, mano 700, então, passa aí Como é que eu envio dinheiro, velho? Rapaz, vou deixar de presente pra você, viu? Aí sim, velho Valeu Posto de moto Costuma não, hein, parceiro Costuma não, hein Cadê você? Cadê você? Tá bom Só a primeira vez Beleza, anda devagar, rapaz Isso aqui não tá quebrado não, carniz Tá sem gasolina, animal Burrice Ô, doidão, ô, o que tá quebrando meu carro aí, é doido Vai morrer Ah, não Pavo, te mata, guardo Caramba, te mata Eita, pa, tô convocando pau no Nildinho aqui, ó Bate em mim não, bate no outro Cadê Nildinho, cadê Nildinho? Ih, ajuda aqui Vou acompanhar, vou acompanhar A sério, não é do TJ Aí sim, foi buscar o galão de gasolina, hein Nossa Meu Deus, é servido Eu vou cair Caralho! Caralho! Capotei, mano. Cadê a moto? Lá na frente! Nossa senhora! Tô merda! Eu não vou te bater porque eu não tenho mão! Ó o Nid, ó o Nid Fugiu? Fugiu, miséria? Oi! Que? Não, não. Tava coçando aqui. Jogando meleca fora. Você é doido, véi. Que não me pegue por você, credo, véi. Eu não tô paciente, véi. Olha aquele carro ali. Você deu um cu rasgar? Tá maluco, mano? Tá fazendo isso com o Papai Noé? Perdeu o nosso perigo? Perdeu o nosso perigo? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso?! Que isso? Mano, esse dedo na minha cara, hein, cara. Poxei esse dedo no seu... Ô, 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 ô. Falando comigo? É. É. Fala. Aí, ó. Não pode ser arma não, mano. Ih, não pode ser arma não, mano. Ó, Papai Noel. Ah, NPC. Toma aqui, Papai Noel. Eita, caramba. Que isso? Calma aí, calma aí. Ai, 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 ai. Eita, malta. Que isso? Atena a processo. Carro, carro, carro. Olha o meu. Falando carro. Falando carro. Ô, moto, moto. Tendo me atropelar. Vai, vai, vai. Chuta os carrinhos. Chuta os carrinhos. Chuta os carrinhos. Chuta os carrinhos. Não mata não, não mata não. Ô, meu, chega. Que isso, gente? Tá pegando fogo o corpo aqui. Tá pegando fogo, bicho. Que que é isso? Que que aconteceu aqui? Esses caras tão loucos, mano, nessa cidade aí. É verdade. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É, tinha que ter um treinamento mais pesado, né, pra polícia. Eu cantei, cantei. Vou fazer de graça aí, mano, pela barbeiragem, viu? Você é toito, velho. Calma aí, monta lá, monta lá. Dá uma olhada ali na ignição. Tô falando de você aí na cidade aí, ó. Tô falando o quê? Tô falando o que é de mim? Você tá aí nem entendendo. Tô falando aí que você pegou uma novinha, estraçalhou ela no meio, mano. Isso não é coisa minha, não, pô. Gosto de homem. Isso não é coisa minha, não, pô. Tão me confundindo aí. Eu gosto de homem, ó, pô. Peludo. Macho peludo mesmo. Urção. Barbudo, jaqueta vermelha. É isso que eu gosto. Que viagem é essa, velho? Ih, não. Tem que ir embora. Ei, mano. Achei da limia moto, velho. Cadê, rapaz? Cadê sua moto? O cara ficou até desnorteado. O cara... Tá de sacanagem. Quem foi? O cara que tem aí. O carro. Que isso, velho? A moto do cara tá só um carvão. Esses policiais são é cegos. O cara vai dar grau na frente. Qual é? Falei. Mano, não tem como, mano. Tem que pegar outro na garagem. Vai lá na garagem. Beleza por aí, mano? Isso é feio. De boa, mesmo. De boa? De 30 likes que você faz. Oi? Você é retardado, por acaso? Teco, teco, teco. Do biru, teco, do biru, deus. Estou tocando lá, caiu no meu saco. Ah, vai te tomar no cu, pô? Aí é o vai mais louco pra mim, mano. Aqui, ó. Dança, 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 dança dos piroca. Dança dos piroca, dança dos piroca aí. Dança dos piroca aí, ó. Esse baby, baby do biruleibe, leibe? Ela vai te tomar no cu, pô? De 30, a jurubu, pena de galinha. Você dá uma risadinha. Ele mesmo riu. Ele mesmo riu. Chegou bandidoca aí, chegou bandidoca. Chegou bandidoca aí, ó. Bandidoca! Bom dia, freguesia. Bom dia, o Danielão aqui. E aí, bandidoca! Só bandido morto, só bandido morto. Você vai morrer. Tem uma luz que passou TJ, TJ, TJ. É uma droga agora? É, deve ser, mano. Deve ser metafetamina. Eles estão chamando de TJ agora. Entendeu? É, viciante dessa droga aí. Tá doido. Passa a madrugada toda vendo essa droga aí. Tá doido? Bora, bora foi um balão ali de trás do banco ali. Vão, vão, vambora, vambora. Aí sim. Aê, paixão! Aê! E a gente vai aqui. Ih, hi. Nossa, que bosta. Não sei se vocês sabem, mas o Ben também é cantor. Canta aí um pouquinho, velho. Vai. A hora da noite. Uma boate aqui na zona sul. Aê! Calma, 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 calma. Eu tô feio demais. Eu não pude parar sequer. Mas o nome daquela mulher. Tempo longe. Bateu, bateu a onda, mano. Bateu a onda, viado. Bateu a onda. Como, calma aí, filho. Bateu, mano. Bateu a onda aqui, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Bateu a onda, viado. O que, mano? Aí, ó. Pose romântica. Ah, porra, mano. Que isso? Porra, mano. Bateu a onda, viado. Porra, mano. Agora bateu, agora bateu. E aí, ó.